Uma palma, duas palmas, três palmas. E aí, galerinha do meu canal? Eu me chamo Lucas Souza Ribeiro. Então, esse daqui vai ser mais um vídeo que eu vou fazer pra vocês, né? Sobre um vlog que eu vou ir almoçar na casa da minha tia. Então, eu vou com essa camiseta e com esse short. E o perfume que eu vou passar vai ser esse Quasar, esse Quasar aqui, né? E esse meu desodorante. Então, vai ser um almoço, né? Em família. Que eu vou gravar aqui e eu vou mostrando pra vocês. Enquanto que eu já mostrei pra vocês, né? Aí é a roupa que eu vou. Eu vou pegar ali minha toalha. Aí eu vou tomar banho. Aí eu já volto com vocês, tá bom? Eu vou ali pegando minha toalha no meu quarto. Ai, a minha toalha já tava no banheiro, gente. Disfarça. Então, gente, eu já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, já vou tomar ali meu banho e eu já volto. Então, galerinha, eu já tomei aqui meu banho, né? Que vocês já estão vendo. Aí eu vou trocar de roupa e já volto com vocês. Então, galerinha, eu vou ter já arrumado pra vocês, né? Vou apagar a luz aqui pra mim poder já ir. Galerinha, então, isso daqui foi a roupa, né? Que eu já mostrei pra vocês. Só vou desligar aqui os quartos, a luz dos quartos. E eu já volto, tá? Então, galerinha, esse foi um vídeo aqui do meu dia, do meu vlog. Então, eu já quero que você vai deixando bastante like. Já se inscreva no meu canal. E pra... Pra você poder assistir outro vídeo. Então... Tchau, tchau.